Uma coisa que muito pouca gente fala, nós somos o último lugar no mundo, em termos de efetivo, escoteiro e população. Isso nós tínhamos, ah, mas tu não deve dizer isso, mas como não devo dizer isso? Eu tenho que dizer isso para, no mínimo, fazer as pessoas despertarem, né? Pô, vamos questionar, gente, vamos sair desse miserável último lugar e não esconder isso embaixo do tapete, tu entende? Quer dizer, nós temos uma série de coisas, regramentos, nós vivemos assim, quando você tem dentro do contexto das chefias, assim, e isso o jovem hoje questiona muito e com razão, e eu na época questionava. Você tem muita gente que faz de conta que exerce funções dentro do movimento escoteiro, tu entende? O cara faz de conta que é do conselho fiscal, ele faz de conta que não sei o que, quer dizer, ele faz de conta que é presidente, tu entende? Ou ele faz de conta que é presidente do grupo? Então, nós temos um excessivo número de adultos, isso não vai em crítica, isso é uma observação, que, na verdade, se comportam mais como síndicos do como gestores de uma mudança, tu entende? Quer dizer, o cara apenas arrecada as taxas, pega as taxas, administra, vai lá, e isso tudo em todos os níveis, nacional, regional, de grupo, ele não é o cara da mudança, da transformação, entende? Não, eu vou melhorar esse grupo, eu vou fazer mais atividades, eu vou fazer coisas de melhor qualidade, eu vou me envolver mais na comunidade, tu entende? Porque isso aí dá trabalho, isso tira o cara da zona de conforto, tu entende? É muito mais fácil eu pegar e me agarrar nos regulamentos, tu entende? Obrigado. Obrigado.